E a mulher que foi ele poderia ganhar. Não só de natal, mas da vida toda. A galera está falando com o Mateus, e eu já estou falando com mais uma versão... ...de boas de espanha sobre o terror... ...a gente aí... ... outras opção, né. Eu não vou saber nem de ficar aqui dentro. Agora não, a casa voltou a ter vida de novo. Pode não, não é a presença dela já traz vida, já traz vida. Aí a contra! Então, eu já estou aqui em Cartoon Cash. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui de game. Os movimentos estão perfeitos de novo, por conta da traquatomia. Boa, vamos pegar aqui uma assinatura, é boa. Sai, vamos lá, já sei o que tem que fazer, caixa registradora, porque Bob Esponja já sei o que tem que fazer. Mas aqui é a versão de Castanquete, não de Bob Esponja. Olha lá, olá, 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 olá. Dorei, né, are you very bad, you, dream. Castanquete. Foi eu que fiz essa musiquinha, tá? Mentira, tu sonho, foi eu não, eu já tô cantando musiquinha. Ai, mano, foi no suspense, no suspense, cara. Será que ele vai vir lá? Já sei, caralho. Ai, dori, né. Peraí, Cartoon Oxe, não tem som daqui Tchau, otário Vai, vai com essa liberação, vai lá Vamos lá Sobe, sobe, sobe Chave, chave, sobe, onde está a chave Ah, não, mentira, a chave não está mais aqui Ah, porque aquele live não é de Bob Esponja, então ele deve ser feito mais difícil, sabe Merda, guarda essa chave Foda-se, não estou nem aí, se ele aparecer, foda-se Então vamos lá Vai dar merda, ele vai vir Qual será que a porta já está aberta Mentira, precisa de uma chave Ai, mentira Ai, mentira Tchau, otário Conde dos braçudos Fiquei certeza, já peguei a chave Não é, seu trouxa, bochechudo Ó, gato feio do cacete Abri Abre Boa O que que foi Eu pego por ele? Mentira Eu pego por casa de um cat Deixa eu falar Mas bem galera, é isso Eu pego por ela, é isso Fui Fui Eu pego por ela, é isso Agora eu falo